Encarar um problema como o câncer de mama não é uma tarefa simples. E quando a doença chega pela terceira vez na mesma família, a situação parece se complicar ainda mais. Ou não. Bárbara tem apenas 27 anos e está em tratamento desde janeiro. Ela resolveu encarar o câncer com um sorriso que sempre fez parte da sua vida. É, onde eu chego, eu estou sorrindo. Todo mundo comenta. Que é muito difícil, que quase não me vê chorando, mas é assim. É uma doença, mas só que tem tratamento. No meu caso, graças a Deus, no caso da minha mãe também, o tratamento, ele auxiliou muito. Ele foi muito positivo. A gente tem um prognóstico muito bom. A gente tem, apesar do diagnóstico ter sido bem complicado, mas o prognóstico nosso foi muito bom. Sua mãe, Juscelade, passou pela mesma situação há pouco mais de 4 anos. E com ela não foi diferente. Força e muita fé para enfrentar a doença. Eu enfrentei com maior naturalidade, com força, com fé primeiramente. Eu gosto muito de um versículo que tem em Salmos que diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Foi onde eu encontrei forças para vencer todos os obstáculos, todo o tratamento, todo o momento de dificuldade. O exemplo da mãe tem ajudado Bárbara a lidar com mais tranquilidade com o câncer de mama. Quando foi a vez dela, eu encarei de uma forma assim, foi mais angustiante, por conta do sentimento de impotência de tentar ajudá-la. Mas assim, sempre ela demonstrou para a gente que a gente estava ajudando, que estava sendo, que o nosso trabalho com ela, toda a nossa dedicação, estava valendo a pena. E para mim, então, foi bem mais fácil, porque assim, a gente já conhecia como era a forma de tratamento, então era totalmente previsível como seria o meu tratamento. Mas encarar o câncer de forma tão tranquila não é comum assim. Segundo esta psicóloga, depressão e ansiedade são manifestações emocionais recorrentes em pessoas que precisam encarar um tratamento que não é fácil. Um diagnóstico positivo para câncer, ele sempre vai reivindicar um trabalho emocional de revisão de sua vida, revisão de perspectivas, revisão das suas relações. Ainda segundo ela, o apoio da família é fundamental para garantir o sucesso no enfrentamento à doença. E isso não faltou, nem para a Júcia Leide e muito menos para a Bárbara. A família me deu total apoio, cuidou bem de mim e assim, inclusive, a família precisa mesmo dar o apoio, o carinho, o amor, o diálogo, para que a pessoa não fique com o pensamento totalmente na doença, mas que sempre ocupe a mente dela com alguma coisa. O apoio da família é muito importante, né? A gente se sente mais segura, né? Cuidado, amado, isso faz bem, isso é positivo. E as pessoas que estão ao redor, elas também estão sobre o mesmo impacto do diagnóstico, elas também precisam ser cuidadas, olhadas, apesar de a gente precisar reconhecer que quem está mais vulnerável é quem está portando a doença. É importante, segundo Monalisa, focar no presente e encarar o câncer de mama como um processo natural. Outra dica é se espelhar no exemplo de Bárbara e Júcia Leide. É que ela continue com essa força, com essa fé em Deus primeiramente e continue que vai dar certo sim, porque precisa lutar, né? E vai conseguir.